Oi gente, tudo bem com vocês? Pois é, agora ó, vixi, mas não repara meu cabelo quebrado não, porque quando a gente liga a câmera de frente aqui, vê, vale o sapeco no cabelo, ó. Sim, mas o vídeo de hoje, o tutorial de hoje, eu vou falar aqui pra vocês, é, eu vou fazer de maquiagem, porque eu tô fazendo um cursinho de maquiagem, e aí eu vou mostrar pra quem assim tá aprendendo, entendeu? Pra quem tá aprendendo, que quer sair, a ver não quer sair sem maquiagem, né, e quer fazer uma coisinha levezinha pro dia a dia mesmo, e quer ser ligeiro, pra fazer ligeiro, pois é, eu vou passar. Pouquinho produto, ó, eu tenho os produtinhos aqui, pouquinho, que eu vou passar. Primeira coisa, eu já lavei a cara, que tiver com a cara suja, e derre a maquiagem riba, aí não presta. A maquiagem escorrega tudo no grude, já não vai prestar, mas não vai prestar. Porra, então é melhor, ó, passa uma água na cara, limpa com pano, velho. E aí, vamos começar. Minha cara aqui já tá, ó, cada coisa de espinha tá aí, tudo. Aí, o segredo da maquiagem é porque tem gente que tem, eu não sei se é medo ou é dó, de botar a base, eu não sei o que de achou é. Mas eu vou botar aqui, ó. Ó, passa, no curso eu aprendi, pode botar assim na mão, ó. Pode derrear muito, enquanto tu tiver marca de espinha na cara, tu tá passando. Quem tem pincel, passa pincel, mas eu tô comprando de pouco minhas coisinhas, por causa que esse negócio de maquiagem é caro, ó. Aí, você testa, né, na loja, a base da cor da pele e a reia na cara. Tem gente que passa nos lugares sim e outros não. Porque o ideal da maquiagem é você se maquiar e os outros que te ver, pensar que você já é bonita, pensar que a pessoa não tá usando nada, entendeu? Então, ó, lá, brega a maquiagem na cara, toninha. Vai tremer um pouquinho, por causa que o celular tá no, tá no pezinho. Aí tá ventando muito, aí fica pra lá e pra cá sim. Mas não é eu que tô tonta não, é o negócio mesmo, viu? Barra ainda, espera. Passar aqui todinho. Na cara toda, falta um pouquinho na testa. Você viu o tanto que eu botei naquela hora de maquiagem? Pois é, não deu. Tá vendo que tem umas partes aqui que ainda não pegou a maquiagem? Pois é. Vou botar mais. Passa aqui. Botei mais um pouco. E passa. Pra tampar tudo. Outra dica também. Quando você for fazer a maquiagem, você tem que, ó, fechar o olho assim e passar aqui, ó, por riba do olho, na capela do joio. Porque senão, quando você fizer assim, conversar aqui, piscar, aí vai tá aqui uma cor e o outro lado de cima de outra cor. Aí não fica muito profissional, não. Isso aqui é só os truquezinhos que você faz, que dá certinho. Ó. Passei aqui. Depois que você passa isso aqui, era pra você selar a pele, não é? Com pó banana. Eu não tenho o pó banana, eu tenho só a banana. Aí eu vou passar pra ver se serve também. Diz que é de barra do zóio. Aqui um pouquinho e aqui. Ó. Quem tem o pó banana, passa. Quem eu tenho só a banana, eu tô passando só a banana. Pronto. É, o povo disse que tem diferença. Eu não vi muito não, mas... Bora ver. Agora, depois disso aqui, você vem com pó, com outro pó, que é pra coisar. Pra tampar a base, né? Tá vendo que tá meio grudenta? Aí você vem com pó. Peguei esse pó aqui. Que eu tô usando. A cor dele é o 12, isso aqui, ó. Quando você for na loja, você vai testando os produtos, porque você sabe a cor que você usa. Ó. Não tem aquela maquiagem daqui em Kadastra? Gente, aquelas mulheres tão bonitas. Elas usam, inclusive, até umas linhas de maquiagem. Elas passam maquiagem e você olha pra elas e não vê que elas tão maquiadas. Porra, é isso aí. É o segredo da maquiagem. É isso aí. Quando você aprende a se maquiar, o negócio é só praticar. Você pratica, pratica. Eu, de primeiro, eu fazia. E eu postei tutorial de maquiagem da internet. Aí eu fazia, gastava. Eu fazia, era instruir os produtos. Porque eu ia assistir a qualquer tutorial, hein? E estragar. Além de eu instruir minha internet, instruir os produtos ali na cara. Porque eu passava e não ficava igual. Eu passava e não ficava. Eu via aquelas blogueiras bonitas fazendo chalante. Jogar a mão pra cá. Jogando pra lá e saiu bonitona. E eu ia fazer. Não, não. Não dava certo. Aí você que não, eu gosto de fazer o passo a passo. Tem hora que eu repito as mesmas coisas. Mas é porque eu sinto que a pessoa tá com a mesma dificuldade que eu. Não tá aprendendo. Aí eu falo de novo. Entendeu? Eu falo de novo. Mas não é porque eu tô querendo ser repetindo as coisas chatas demais, não. É porque eu quero que você aprenda também. Assim como um dia eu não sabia. Entendeu? Quero que você aprenda. Ó. Passei. É só tampar. Fazer esse tia. Tá vendo? Eu comecei com a cara limpa. Aí passa debaixo do pescoço também. Pra ficar da mesma cor só. Passei tudo. Agora eu vou vir. Primeiro eu fio a pele. Agora eu vou vir com o blanche. Eu também não tenho o blanche. Mas esse aqui tem que ter muito cuidado. Eu vou usar um batom como blanche. Quem for usar o batom tem que ter muito cuidado, gente. É pouquinho. É só um pouquinho. Ó. Finge que tá rindo. Aí é daqui, ó. Dessa maçã do rosto pra trás. É maçã do rosto pra trás, ó. Passei. Não fica bolota não. Aí espalha pra trás. Ó. Tá vendo? Fica bem natural. Pra parecer que tua pele é mais rosadinha. Não tá assim amarelada, velho. O outro lado de novo. Finge que tá rindo. Na maçã do rosto pra trás. Quem tiver o blanche faz isso aqui. Esse movimento aqui só com pincel. Ó. Riu. Aí. Vai pra trás. Pronto. Eu vou passar o... Eu nunca tinha mostrado aqui. Parece eu passando o iluminador. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Tem essas quatro cores aqui. Eu vou usar essa daqui, ó. A mais escurinha um pouquinho. Passa nela. Onde tu botou o blanche, passa por cima e em cima do blanche. Não. Aqui em cima dele não. Aqui, ó. Por cima da linha. Entendeu? Daqui assim. Por rumo da orelha. Tipo uma voltinha, não tem? Porra, é. Passa assim, ó. É só pra dar aquela iluminada. O outro lado é a mesma coisa. Tem gente que fala assim. Ah, eu não sei aonde passar o iluminador. Ó, o iluminador você passa sempre aqui, ó. Por riba aqui do blanche. Na ponta do nariz. Que dá a impressão que é maior. Aonde ilumina, fica maior, né? Aí um pouquinho aqui, ó. De barra da boca. De barra do nariz. E aqui, ó. No queixo. E aqui. Um pouquinho aqui. Pronto. Agora nós vamos pra sobrancê. Se a sobrancê, ó. Eu tenho esse negocinho aqui de sobrancê. Vem aqui. Marcou com o pincel. Barra ainda. Eu tenho esse pincel. Marca com o pincel. E risca aqui, ó. Na asa do nariz. E risca aqui. Onde vai começar a sobrancê. Nessa de baixo. Aonde que vai terminar ela. Ó. E no meio do nariz. É onde que vai ser a curva. Se todo mundo fizesse essa tecquiazinha aqui. Ninguém ia sair com a sobrancê. Era exagerada na rua, não. Ó. Entendeu? Marcou aqui. Aqui na asa de baixo do nariz. É onde termina. Porque tem gente que bota uma sobrancê. Que você não sabe. Se é o cabelo da cabeça ou a sobrancê. E aqui é onde arqueia ela. Feito isso aqui. Tu só liga os pontos. Ó. Ligou pra cá. Pra cá. Aqui embaixo a mesma coisa. Ó. Ligou pra cá. Você vê a curvatura dela. Só os pontinhos. Se você aprender a fazer isso aqui. Quem não aprendeu. Volta o vídeo de novo. Ainda liga aqui. Puxa aqui do mesmo jeito. Tem que ter leveza na mão. Não é que eu... Pá. Exagerar não. Que... Vai sair do rumo. Aqui você acompanha a linha da outra. E ó. Pronto. Aí dentro você só preenche ela. Preenchei aqui que é pra vocês verem. Ó. Tá vendo a cor da sobrancê. Pózinho. Aí. Labrega dentro. Isso aqui é coisa de você usar no dia a dia. Não é... Tem umas mais assim pra você ir tipo pra balada, né? Você botar mais um pouco de brilho. Aí você já muda mais, né? Pode mudar... Pode exagerar um pouquinho mais no blanche. Pode botar... Um pouco mais de... De... Iluminador. Tudo você pode botar. Agora eu vou fazer uma sombrinha. Pra vocês verem. Coisinha leve mesmo. Vou usar essa paletinha aqui. Da LAC 21. Ó. Que vai combinar com essa daqui. Eu gosto muito de verde. Eu vou passar aqui pra vocês, ó. Só você ter leveza na mão, ó. Passando. Esfumando. Quem não sabe o que é esfumar, é espalhar, assim. É borrar. Quanto mais esfumado, é melhor. Tem gente que tem um esfumado perfeito, perfeito. Eu ainda vou chegar lá. Tá vendo? Não pode deixar o monte, véi, não. Ó. Ó. Começou a sair já. Rapaz, aqui depois que você pega o jeito na mão... Só levezinha na mão, você vai embora. Você faz qualquer tipo. Qualquer tipo de sombra, você fica boa pra passar. Eu tô fazendo essa daqui, é coisinha levezinha. Mas depois... Eu volto com uma, assim, de ir pra festa mesmo. Entendeu? Cheguei e me destaquei das outras. Aqui você pode usar no trabalho, você vai ver que é sair e não gosta de sair sem nenhuma maquiagenzinha. Aí você pode usar essa daqui. Então, ó. Aí ficou assim. Depois só, minha filha, correr pro espelho, ó. Alta selfie. Uhul. Espero que vocês tenham gostado, gente. Eu fiz esse cursinho. Aí passei aqui o básicozinho pra vocês. Eu já sabia arrastar algumas técnicas de maquiagem. Mas eu quis trazer um pouco pra vocês, ó. A regra básica, tá bom? Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu amei. Eu vou já fazer essa sessão de fotos.